Senhoras e senhores deputados e demais educadores aqui presentes, queria atenção na bancada do PT, deputado Robson Leite, essa é uma emenda que eu tenho certeza os deputados que tiverem o mínimo de autonomia vão votar favoravelmente, porque são muitos os professores hoje, nós fizemos esse debate ontem no Colégio Líderes, são muitos os professores hoje, de 16 horas, que estão trabalhando em 4 ou 5 escolas diferentes, isso é absolutamente desumano, isso é absolutamente antipedagógico, deputado, deputado Dica, deputado Luizinho, deputado Robson Leite, prestando atenção agora, são muitos os professores, deputados menos um pouco, são muitos os professores que hoje, com uma carga horária mínima, passam mais tempo dentro do ônibus, dentro do trem, do que em sala de aula. Nós conversamos ontem com o secretário e falamos, secretário, isso é antipedagógico, o professor quando chega na sua última escola, ele não tem mais nenhuma capacidade de ter o mínimo de paciência, isso é desumano, isso faz mal para a educação pública. O que nós estamos aqui, o que nós estamos aqui defendendo, deputados, prestem atenção na hora do voto, o que a gente está aqui defendendo é que o professor possa ter uma escola de trabalho, que a sua matrícula seja vinculada a uma escola, e que dentro dessa escola ele possa desenvolver o melhor trabalho possível, é disso que a gente está falando. Então, todo mundo aqui que argumentou que queria dar mais de 8%, pode fazer a vida desse professor melhorar, mesmo com 8%, que ele não tenha que ficar rodando de escola em escola, e que ele possa ter uma escola para desenvolver o projeto pedagógico dele. Isso é fundamental, e é esse o conteúdo do destaque que eu estou aqui apresentando, e pedindo voto sim. Obrigado, presidente. Para encaminhar.